Dica de instalação rápida, linha inteligente Avanti Nel. Antes de começar a instalação, você irá precisar de um smartphone ou tablet para poder configurar o seu produto Nel, bem como uma rede de internet Wi-Fi. Faça o download gratuitamente do aplicativo Avanti Nel no Google Play ou App Store. Você pode encontrá-los através do QR Code das embalagens, no link que está aparecendo na sua tela ou ainda na busca das próprias lojas. Basta digitar Avanti Nel. Estando tudo pronto, crie uma conta para você. Clique em registrar e siga as instruções. Registrou? Agora é hora de instalar o seu produto. Para a sua segurança, sempre desligue a energia para instalações elétricas. Instale seu produto Nel no local desejado e então ligue a energia novamente. Reinicie o produto para a configuração de fábrica, ligando e desligando rapidamente o interruptor atribuído três vezes consecutivas. Na última, mantenha-o ligado. O produto, neste momento, ficará piscando. Então, abra o seu aplicativo e clique em Adicionar dispositivo. O próprio app localizará o produto. Basta selecioná-lo. Conecte a rede Wi-Fi e aguarde a configuração automática. Importante! Na configuração inicial, a rede Wi-Fi do smartphone tem que ser a mesma do aplicativo. Seu produto Nel está configurado para uso. Fácil, né? Agora você tem à disposição uma série de funções muito legais para usar. Olha só! Controle por voz através dos dispositivos Alexa ou Google Assistente. Altere o nome dos seus produtos como quiser, facilitando a configuração deles. Selecione uma dentre as 16 milhões de opções de cores. Altere a intensidade da luz e o contraste, ajustando da forma que for mais conveniente no momento. Escolha as cenas pré-definidas ou crie as suas. Sincronize a mudança de cores com a batida da música que você está ouvindo. Configure um timer ou crie programas para ligar ou desligar o seu produto em horários pré-definidos. Partilhe o controle com amigos e familiares. Crie grupos para mais de um produto e facilite na hora de realizar um comando. E muito mais! Descubra um mundo de possibilidades com a linha inteligente da Avante. Avante Nel. Você no controle!